Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pastor Antônio Cirilo, passando aqui mais um dia para orarmos juntos, fazermos aqui juntos a oração da fé. Permaneça até o final do conteúdo e nós estaremos orando juntos. Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito da vida de José lá no Egito, sonhos e redenção. Esse tema é muito fascinante. José é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro pela sua resiliência de permanecer crendo mesmo quando era impossível ver. Parecia que Deus tinha abandonado, mas José tinha uma fé tão poderosa, ele sabia que Deus, o nosso Deus, não abandona ninguém e não abandonou José ali no Egito. Vamos falar então de José do Egito, sonhos e redenção. Antes eu quero agradecer aqui profundamente a você que está inscrito aqui no canal, você que já clicou no botão vermelho, já fez gratuitamente a sua inscrição, o meu muito obrigado. Você que ainda não fez, quero contar com a sua colaboração de clicar aí nesse botão vermelho e fazer gratuitamente a sua inscrição e ao fazê-la, clique no sininho para ativar as notificações e também na palavra todas. Dessa forma, todas as vezes que nós colocarmos o conteúdo aqui, você será avisado, você será avisada. Quero agradecer também aqueles inscritos que já se tornaram membros aqui do canal, membros apoiadores do nosso ministério aqui no canal. Também você que é minha ovelha, meu discípulo, que é dizimista através do Pix, que está lá na descrição do vídeo. E também você que é ofertante, lembrando a você que é membro de um ministério, de uma igreja, você deve devolver o seu dízimo lá onde o Senhor tem te plantado, tá bom? Se Deus te dá uma direção para fazê-lo aqui, nós recebemos. Se você está em transição, se você é meu discípulo, minha ovelha, nós recebemos. Mas estando você membro de uma igreja, seja fiel ali onde Deus tem te colocado e o Senhor vai te recompensar. E quero também fazer aqui um desafio. Ao pensar em nos dar uma oferta aqui no canal, se Deus colocar em teu coração alguém pobre, uma viúva, um órfão, necessitado, que está necessitando de alimento básico, necessitando de coisas básicas, eu prefiro que você ministre a sua oferta na vida do pobre, na vida da viúva, na vida do necessitado, do órfão. Eu prefiro que você pratique a justiça de Deus em favor do outro, que pratique o Tzideká. Embora do dinheiro que nós recebemos aqui, nós também fazemos isso. Nós apadrinhamos crianças no Haiti, nós ajudamos as pessoas. Mas, se você sentir no coração, faça isso pessoalmente. Eu abro mão de receber a sua oferta, para que você possa abençoar essa pessoa que Deus está colocando aí no seu coração. Aqui, meus irmãos e irmãs, o que nos motiva nunca foi, não é e jamais será o financeiro. O que nos motiva é vivermos a justiça do nosso Deus nessa terra. E assim, vamos juntos entrar no nosso conteúdo de hoje e depois fazermos a oração da fé. Primeiramente, quero falar a respeito dos sonhos de José e da inveja dos seus irmãos. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos e eles o odiaram ainda mais. Gênesis 37, 5 José tinha esse dom profético, esse dom de receber sonhos proféticos. E por causa do seu dom, ele enfrentou a inveja, ele enfrentou a traição dos seus próprios irmãos. Esse episódio, ele reflete como muitas vezes, os planos de Deus para as nossas vidas, eles podem gerar conflitos e gerar incompreensões nas outras pessoas. Mas mesmo assim, nós temos que permanecer firmes. Sabemos que o mundo, ele é um mundo invejoso. Que o mundo é um mundo complicado, né? O mundo é um lugar hostil. Por isso também, nós devemos buscar a direção de Deus e saber para quem nós contamos os sonhos que Deus coloca em nosso coração. José pensava em estar ali num ambiente seguro, num ambiente da sua família. Compartilhou os sonhos e ele conseguiu atrair o ódio dos seus irmãos. Mas tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus para cumprir o propósito na vida de José. A cisterna não pôde parar o propósito de Deus. A escravidão não pôde parar o propósito de Deus. A tentação na área sexual não pôde parar o propósito de Deus. A calúnia, né? Aquela mulher, ela caluniou José, dizendo que ele havia tentado tirar proveito sexual dela. Era mentira. Por causa disso, ele foi preso. Ficou ali mais de dois anos na prisão. Muito mais do que isso, né? Mas dali da prisão, ele saiu para ser o governador do Egito. Quando Deus está com você e você está com Deus, Deus sempre vence no final. Acredite em mim, Deus sempre vence no final. Então escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase. Mesmo nos conflitos, os planos de Deus se revelam. Mesmo nos conflitos, os planos de Deus se revelam. E enquanto você escreve, não se esqueça de curtir o vídeo. Olha, é o CCC. É curtir, compartilhar e comentar. Escreve aí nos comentários. Mesmo nos conflitos, os planos de Deus se revelam. E o segundo ponto é que José, ele dá cova de uma cisterna. Ele seguiu até a sua redenção no Egito. Lá no versículo 21 do capítulo 39 de Gênesis, está escrito, abre aspas. Mas o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Fecha aspas. E eu declaro sobre a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está com você. As coisas têm dado errado na sua vida? Ou talvez as coisas não têm dado muito certo na sua vida? Eu te digo em nome de Jesus que o Senhor está com você, assim como esteve com José. E o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade. E a benignidade do Senhor está sobre a sua vida neste dia. Aleluia! Apesar de ser vendido como escravo, apesar de ter sido injustamente aprisionado, José não perdeu a sua fé. Deus estava com José em cada desafio da sua jornada. Isso me faz lembrar a letra do alfabeto hebraico, a letra Iod, que é a menor letra de todo o alfabeto. É apenas um pequeno apóstrofo. Ela simboliza humildade. Ela simboliza que o Senhor nosso Deus está nos menores detalhes da nossa vida. Nos menores detalhes. Deus está trabalhando por nós. E essa letra Iod, ela está no nome de Deus. E a Vé, essa letra Iod, é a menor letra de todo o alfabeto hebraico. Ela faz a composição do nome de Deus e ela representa humildade. Ela simboliza também criação. Ou seja, nos menores detalhes da nossa vida, Deus está criando. Escreve para mim aí nos comentários. Nas adversidades, a presença de Deus é a minha maior redenção. Nas adversidades, a presença de Deus é a minha maior redenção. Porque muitas vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, queremos ver uma porta, mas o Senhor é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É por mim que as ovelhas entram e saem e encontram a sua pastagem. Então, nas adversidades, a presença do nosso Deus é a nossa maior redenção. Deus esteve com José e o nosso Deus, ele está com você, meu irmão, minha irmã. Terceiro ponto aqui, depois vamos orar, é a redenção e o perdão. Abre aspas para a palavra de Deus. José, ao reencontrar aqueles irmãos que haviam traído, jogado dentro de uma cisterna, vendido ele como escravo, ele reencontra esses irmãos e ele escolhe perdoar, ele escolhe a reconciliação com esses irmãos. Reconhecendo que a mão de Deus estava em toda a sua história. Isso nos faz lembrar mais uma letra hebraica, a Vav. Vav significa conexão entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Isso nos ensina sobre a capacidade de Deus em transformar o mal em bem, de fazer o céu intervir na terra. Aquilo que era para a desgraça se torna instrumento de graça. Aquilo que era para a morte se torna vida. Aquilo que era a maldição se torna bênção. E para isso tem que haver um sentimento no nosso coração, uma disposição de perdoar os nossos ofensores. Porque no perdão nós encontramos a verdadeira restauração. Escreve essa frase aí para mim nos comentários. No perdão eu encontro a verdadeira restauração. No perdão eu encontro a verdadeira restauração. Concluindo então, querido, nós podemos ver José como um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. O José ali no Egito, ele é um modelo para todos nós. Um modelo de perseverança e de redenção. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A história de José, ela nos encoraja a buscar a Deus em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, sabendo que o Senhor pode transformar sonhos em realidade. Ele pode transformar adversidades em bênçãos, que vai abençoar a nossa vida e a vida de muitos outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar neste dia, eu quero te inspirar com essa história de José, para que você mantenha a sua fé, não perca a sua fé. Mesmo diante das provações, mantenha a sua fé. Busque a Deus para encontrar a redenção, para encontrar a realização dos seus sonhos. A realização dos nossos sonhos está no nosso Deus. E lembre-se disso, em Deus, cada desafio é uma oportunidade para o crescimento e para a bênção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e eu deixo sobre ti essa palavra de bênção. E se ela é bênção para você, não se esqueça de compartilhar. E agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, em o nome de Jesus, mais uma vez neste dia, nós estamos diante de ti, inspirados aqui na história de José. Meu Deus, José, que foi um homem de sonhos, foi um homem de redenção. Meu Deus, conforme a tua palavra nos diz, lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nós lembramos, Senhor, que todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor está trabalhando a nosso favor, o Senhor está trabalhando para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer nesse dia, para entendermos que muitas vezes aquilo que dá errado é para consertar algo dentro do nosso caráter, dentro da nossa vida. E, Senhor, também para nos revestir de humildade de que quem abre as portas para nós é o Senhor. E quem sustenta essas portas abertas é o Senhor. Não é por causa da nossa justiça, não é por causa do nosso mérito, é por causa da Tua misericórdia. Nós contamos com a Tua misericórdia, porque nós somos pecadores. Nós somos imerecedores. Nós estamos aqui por causa da Tua graça, meu Deus. Por causa da Tua misericórdia, que não tem fim. É por causa dela que nós não somos consumidos. Meu Deus, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia das nossas emoções, tem misericórdia dos nossos sentimentos, tem misericórdia, meu Deus, do nosso espírito, Senhor, do nosso corpo físico, guarda-nos. Livra-nos, ó Deus, do laço do passarinheiro, do laço emocional, do laço sentimental, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, do laço espiritual, do laço físico. Livra-nos, Papai. Livra-nos para a glória do Teu Santo Nome. Espírito Santo, age em nosso favor nesse dia. Pai Santo, aquela porta que não é porta de Deus, que ela seja fechada em nome de Jesus Cristo, mas aquela porta que é porta do Senhor, mesmo que no caminho daquela porta hajam cisternas, prisões, calúnias, nós queremos andar no caminho do Senhor, porque nós queremos chegar no final da nossa jornada, falando que nós corremos a Tua corrida, nós corremos a carreira que nos foi proposta, não a nossa própria carreira. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos os filhos e filhas de Deus que me acompanham aqui nesse canal. Somos quase meio milhão de pessoas aqui, Senhor Deus. Vai derramando a Tua graça sobre cada um, vai derramando a Tua graça sobre cada família, sobre cada lar. Meu Deus, sabemos quantas famílias estão lutando, Pai, com o filho nas drogas. Senhor, por favor, socorro. Socorro, Senhor, em nome de Jesus. Socorro, Senhor. Socorre. Envia os Teus anjos. Envia, Senhor, os Teus arcanjos que venham lutar, meu Deus, pelos pedidos de oração aqui, Senhor. Pelo incenso que está sendo queimado aqui no Teu altar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Famílias que estão lutando agora com a separação, lutando, meu Deus, com as situações, meu Deus, de brigas e contendas dentro do seio dos Seus lares. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a paz. Traz a paz que excede o entendimento. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Abre, meu Deus, o coração. Abre, Senhor, os corações. Abre as mentes. Senhor, conserta, meu Deus, o raciocínio. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos do maligno. Meu Deus, o mundo está enlouquecido. Livra-nos da loucura desse mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora pelas autoridades eclesiásticas, ó Deus, espalhadas por esse Brasil e por esse mundo. Vai fortalecendo cada pastor e cada pastora, cada apóstolo, cada profeta, profetiza. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cada mestre da palavra. Vai fortalecendo os evangelistas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, e abençoa a tua igreja. Traga, meu Deus, o temor do Senhor para a tua igreja. Que cada reunião das igrejas, meu Deus, seja envelopada pela presença de Deus. É como se fosse um envelope e que estivesse contendo ali cada irmão, cada irmã. Venha, meu Deus, envelopar cada reunião, desde a igreja mais pentecostal à mais tradicional. Eu estou orando pelo teu reino na terra, Senhor. Que todos os ministérios prosperem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que aqueles que já estão prósperos, que continuem avançando, que continuem, ó Deus, quebrando tudo, indo além ainda, em nome de Jesus Cristo, livra-nos das pregações loucas. Livra-nos, ó Deus, da loucura, Senhor, dos erros teológicos. Meu Deus, do modismo. Livra-nos, ó Deus, e leva a tua igreja, Senhor, a um temor profundo da tua presença. Que haja, Senhor, a manifestação da presença de Deus em cada reunião, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por esse momento aqui com os meus irmãos. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do teu nome, eu deixo sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, essa palavra profética. Eu declaro que em Deus, os sonhos, os nossos sonhos, e adversidades, se transformam em caminhos de redenção e de vitória. Porque o Senhor é o arquiteto de toda a nossa história. O Senhor nos transforma a cada desafio. O Senhor nos transforma e transforma cada desafio em oportunidade para o seu glorioso propósito em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo nesse dia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é isso?